Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora para o vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui para o canal, novamente GTA V, mais uma corridinha aqui no canal galera, a corrida acrobática, opa, já caí aqui, vamos continuar, não precisa restaurar, vamos continuar daqui mesmo, muito bom, muito bom, muito bom, acelerando com tudo, acelerando com tudo, o Romulo e o Michael cometeu suicídio ali atrás, porque eles ficaram batendo, o carro acabou explodindo, a gente está acelerando na frente em primeiro lugar, vamos ver se a gente mantém o primeiro lugar aqui, então já estou pedindo para todo mundo, se inscreve aí no canal, deixa aquele like para ajudar a gente, vai lá no canal do Romulo e do Michael também, vamos lá hein? Um minutinho de corrida, estamos com o primeiro lugar, por enquanto eles estão bem afastados, o carro do Michael anda mais galera, o carro do Michael anda mais, ele vai encostar na gente aqui, vamos acelerando, vamos acelerando para a gente não dar chance dele encostar hein? Ó, já dei mole aqui no túnel, esses molinhos aqui que é o problema, que aí ele vai encostando cada vez mais, estamos com o primeiro lugar, vamos tentar manter o primeiro lugar aqui, muito bom, muito bom, muito bom, já peguei o checkpoint, viradinha para a esquerda, vamos fazer o salto aqui na frente, isso aí galera, isso aí galera, quase dois minutinhos de corrida, já fizemos um salto bem alto, caímos aqui na rua, peguei o checkpoint, vamos lá hein, vamos lá hein, por enquanto nem sinal do Michael e do Romulo, estamos bem na frente deles mesmo, já vamos entrar no túnel aqui na frente, estou olhando no mapa agora com o Michael fez a curvinha ali, entrando no túnel de novo, dois minutinhos e vinte, três segundos, dei mole, calma, calma, boa galera, consegui controlar, consegui controlar, vamos continuando aqui, vamos continuando aqui, já saímos do túnel, pegamos aqui na bola, primeira volta completa galera, agora vamos partir para a segunda volta, a primeira volta a gente fez inteira em primeiro lugar, não tivemos nem chance, eita, escorreguei de novo, segunda vez já que eu escorrego aqui, ah, não acredito, o carro capotou galera, olha só que mole que eu dei, agora o Michael vai passar, ele está vindo aí, ele saiu capotando com tudo também, passou a gente, não tem problema, vamos acelerando que a gente consegue passar galera, vamos acelerando atrás que a gente consegue, ele está coladinho aqui, coladinho, não podemos dar mole, a gente fez a primeira volta inteira na frente dele, vamos lá, opa, eu acho que ele caiu hein, eu acho que ele caiu, pegamos o primeiro lugar de novo, o Michael deu mole ali, caiu, estamos com o primeiro lugar, 3 minutinhos e 29 segundos de corrida, o Romulo está bem afastado lá atrás, o Michael deu uma caída ali, a gente conseguiu afastar dele, já é a segunda vez que a gente pega o primeiro lugar galera, vamos tentar manter o primeiro lugar agora, é só a gente acelerar com tudo, calma, deu uma escorregada, voltei para a pista, muito bom, muito bom, muito bom, acelerando, acelerando, acabamos de sair do túnel aqui galera, o carro deu uma escorregada, consegui controlar o carro, acelera com tudo, acelera com tudo, vamos fazer a subida aqui agora, beleza, essa corrida é quase automática galera, é só você acelerar e controlar se o carro ameaçar sair um pouquinho da pista, 4 minutinhos e 25 segundos de corrida, curvinha para a direita aqui agora, já estamos chegando no finalzinho, estou achando que o Michael não consegue pegar a gente não hein, estou achando que ele não vai conseguir pegar a gente, vamos lá, vamos lá, fazer a curva bem fechadinha aqui, não vai pegar galera, não vai pegar, esse é o último túnel, depois que a gente sair desse túnel aqui, a gente já está pegando na linha de chegada, já estou vendo ali a última linha de chegada, vamos, 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 muito bom, muito bom, muito bom, 5 minutinhos de corrida, já saímos do túnel, a linha de chegada está aqui na frente galera, pegamos o primeiro lugar novamente, a gente está aqui na câmera do Romulo galera, o Romulo ficou em terceiro lugar, o Michael passou um pouquinho atrás da gente ali, o Romulo vai acabar tomando o NC, porque ele está um pouquinho afastado, não vai dar tempo dele completar essa corrida aqui, quase, 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 opa, ele derrapou, ele derrapou, ele derrapou galera, não teve jeito, então galera, pegamos o primeiro lugar, esse foi o vídeo de hoje, nossa corrida acrobática, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal, muito obrigado, fica com Deus, e aí